Fala, velho do Kurtz, pra mais um vídeo e hoje família trazendo mais um vídeozão tops, top, 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 top de tops pra vocês aqui e hoje quero fazer um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, família quero ver a reação do meu irmão quando ele vê o nosso novo planador, família eu quero ver a reação dele, esse tipo de vídeo eu nunca trouxe aqui no canal e família, pra você que não sabe o que é um planador eu expliquei pra vocês no vídeo lá, é um avião, pra ficar bem rápido pra vocês aqui planador, o que acontece, é quando o avião tá lá paradinho, igual o passarinho, a mesma coisa você tá lá no alto, lá parado, quando ele fica paradinho, é que ele está planando vamos ver o que ele vai achar no planador, será que ele vai achar top, será que ele vai gostar, não sei então vambora, vamos lá Lucas, brota aí, brota, 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 coisa boa chega aí, quero perguntar a você uma dúvida de uma coisa que eu trouxe nova no canal quero que você vai lá e dê sua opinião chega, chega, chega aí, chega aí vamos lá pra você ver o que que é, beleza? vem, vem, vem Lucão, vem Lucão, vem Lucão, vem Lucão vem, 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 vem Lucão deixa essa blusa aí, meu filho, você tá fazendo uma bagunça nessa mesa aí vamos lá ver rapidão, vem com o chinelinho aí hoje, Lucas, eu trouxe um brinquedo novo no canal, beleza? eu quero ver o que que você vai achar desse brinquedo eu vou deixar você brincar com ele quero ver o que que você vai achar você já, você lembra de uma vez eu fiz um planador? aquele aviãozão? então, hoje eu fiz outro, mas doido ainda então, eu quero ver o que que você acha, vem cá pra você ver chega aí pra você ver aqui, Lucão, ó olha o planador aí pra você ver que doideira você acha que voa? você acha que voa muito? o que que você acha desse planador, meu parceiro? top então, joga vamos brincar um pouquinho pra você ver pra você animar um pouquinho que você tá meio desanimado taque ele aí pra você ver o tanto que ele voa é igual quando você taca aqueles aviãozinhos de papel agora taque aí eu quero ver se você tá acando ele e ver como que ele voa como é que é, Lucas? só beijo então vai, taca taca, beijo ó, você tá querendo acertar eu? então, vamos ver, Lucas tá aquecendo, quero ver, Lucão vai taca, safado você quer voa? voa vamos, Lucão vai, Lucão vai, Lucão vai, Lucão tá quieta, eu quero acertar você ó, você quer acertar o avião de mim? ó você tá caca fraco então, vem cá eu te ensinei o seu uma vez eu te ensinei tá pica, vela vela, vela, vela ó e foi e voltou, não sei? doideira esse avião, né, Lucão? vai você tá caca fraco, meu parceiro ah, vai então, vai, eu quero ver, então aí, você tacou fraco aqui, ó vou ensinar assim, ó aqui, ó você pega aqui reta o coco daí ó aí, você vê quase que você pegou ele aí, da miséria vai, Lucão vai, Lucão nossa, agora veio, vela nossa, vela o que você achou do avião? o que você achou do avião, vela? da hora da hora, né, vela? agora sai fora você vai ficar aí você vai ficar aí você vai ficar aí, menor ó, não pode pegar não pode encostar mas é isso aí, família se você gostou do vídeo se inscreve aqui embaixo deixa o like compartilha ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo meu parceiro então, família se você não me segue nas minhas redes sociais é até aqui embaixo que Leandro Curts segue nós lá você vai gostar demais segue muito nós pode mandar mensagem vou trocar ideia com vocês e deixa nos comentários que eu pedi pra vocês qual cor vocês querem que eu trago nova desse novo planador beleza? então, família até a próxima é nóis valeu oi 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 Obrigado.